Abertura 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 A minha vida disse a mim O que eu não tava nunca mais Senhor, amor, não ouvir mais Para o rio Senhor, amor, não ouvir mais Para o rio Senhor, amor, não ouvir mais Galera, gente é que eu não tava nunca mais Galera, gente é que eu não tava nunca mais Senhor, é o amor tão, o que traz alvo a sordo de nós Senhor, é o amor tão, o que traz alvo a sordo de nós Todos os meninos choram, só o vosso se está vindo Todos os meninos choram, só o vosso se está vindo A galera é direto, é direto, é direto Sim, é o amor tão, o que traz alvo a sordo de nós A galera é direto, é direto, é direto Senhor, é o amor tão, o que é gostar, eu é capela Senhor, é o amor tão, o que é gostar, eu é capela Até a próxima Sia Amém. 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 Amém.